Será que eu vou na lua? Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou Meu porquete eu fiz a torre, a torre é de bambu Por fora pintei de preto, por dentro pintei de azul Minha roupa preparada é coroa de boizebu Tô pensando em na partida, que é difícil pra chuchu Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou Faço um pouquinho de lenha embaixo do meu porquete Coloco um burjão de caixa em cima de um cavalete Quando o burjão é saudina, no céu vira um sorvete Pra alimentar na viagem, vou levar um litro de rei Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou De um modo no luná, só os pés ou botei nove Quero terrisar na lua, não tenho muita coragem Minha caixa reforçada do perigo, a gente foge Eu não quero tomar coice de cavalo de São Jorge Será que eu vou na lua? Será que eu vou? Eu já fiz o meu porquete, quero ver se aprovou Pra descer aqui pra terra é melhor do que pra riva Aparece igual uma brasa, meus ouvintes eu sei que vivo No lugar do paraquedas, para fazer a descida Lá do quadro, guarda-chuva, vou cair no paraíba